A gente começa essa edição falando sobre a pandemia do coronavírus. Nesta terça-feira, mais dois casos da Covid-19 foram confirmados em Aracaju. Com esses, Sergipe passa a contabilizar 20 casos da doença. E diante do cenário de alerta, a Prefeitura de Aracaju anunciou a prorrogação das medidas de enfrentamento e também novas medidas. Os dois novos pacientes confirmados são um homem de 34 anos, que chegou recentemente de uma viagem internacional, e uma mulher de 38 anos, que veio de São Paulo. Os dois casos possuem origem identificada, portanto, não são comunitários. Aracaju agora chega ao número de 17 pessoas contaminadas, o estado há 20. Apesar das novas confirmações, há uma notícia boa. Quatro pacientes já foram curados. Conseguiram passar bem e pelo período que elas estavam doentes, elas já podem ser consideradas curadas. Nós temos mais ou menos quatro pessoas internadas, três pessoas em hospitais particulares e uma pessoa no hospital público. A pessoa de hospital público é justamente essa senhora do caso confirmado ontem, essa senhora de 61 anos. Exatamente. A pessoa que deu entrada na Zona Norte e, como ela evoluiu para um quadro mais grave, ela foi entubada e foi transferida para o USIC, a referência para a UTI e para os casos de Covid. Treze pessoas ainda estão com o vírus em seus corpos, quatro estão internadas e nove em quarentena domiciliar. Outros 24 casos estão classificados como suspeitos. A Prefeitura de Aracaju anunciou a prorrogação das medidas de contingência que já haviam sido adotadas. A única questão que abre ressalva é a das feiras livres, que devem voltar a funcionar, mas com modificações. O projeto final vai ser apresentado amanhã pela Insub. Ela passou esse tempo todo fazendo esse estudo, como adequar. E a ideia é que as feiras voltem. Nós vamos ver qual é a data, mas é que elas voltem vendendo apenas gêneros alimentícios. Todas as outras medidas de contingenciamento, de isolamento social foram prorrogadas por mais 15 dias. Porque, na nossa opinião, é a partir do começo do mês que vem, onde aumentará significativamente o número de casos do coronavírus. E adotamos algumas medidas também na área de saúde, já algumas coisas a mais. É que nós abrimos mais quatro novas unidades básicas de saúde para atender exclusivamente às síndromes gripais. A assistência social também está fazendo o cadastramento das pessoas que poderão receber o benefício de R$ 600,00 do governo federal. Nós vamos ter 17 unidades dos CRAS da cidade, o Centro de Referência das Ciências Sociais, que vão fazer o cadastramento das pessoas. Sejam os desempregados, sejam as pessoas que tiveram seus empregos perdidos recentemente, os ambulantes, os taxistas. Todo esse cadastramento nós estamos fazendo para, quando o governo liberar, a presidência da República, o governo federal liberar os R$ 600,00, a gente tem uma base de cadastro a mais correspondente às pessoas que estão precisando. Não precisa correria, não precisa ir rapidamente às unidades, vão ter os horários, as pessoas vão ser bem orientadas. Outra medida anunciada diz respeito ao acolhimento dos moradores de rua. 55 já foram abrigados em espaços adequados pela Prefeitura. A Secretaria de Assistência vem trabalhando ao longo da semana para mobilizar esses moradores de rua para que eles venham para os nossos alojamentos. Alojamentos esses que a gente preparou, tanto na Escola Freitas Brandão, como no Estádio Sabino Ribeiro, como em um CRAS que nós temos que estava desativado. Além das novas medidas, a segunda remessa da vacinação contra a influenza já chegou. Mas uma estratégia diferente será adotada para alcançar os idosos que ainda faltam. Sistema Drive-Thru e vacinação itinerante serão adotados. No dia 2 e no dia 3 nós vamos fazer vacinação exclusivamente para idosos através do sistema Drive-Thru, em parceria com o Shopping Rio Mar, são apenas pessoas acima de 60 anos. Também montamos estratégia de vacinar acamados, que já tem cadastro nas unidades básicas, então as equipes já vão começar a fazer a vacinação desses acamados. Temos também imunização itinerante. Nós vamos fazer no dia 7 e no dia 8 de abril a vacinação na Praça Zilda Arnes, localizada no bairro Jardins, no dia 14. A gente também vai fazer a vacinação contra a influenza. na Praça de Fim de Linha do bairro Bugio. E no dia 15 a gente também vai fazer na Praça do bairro do 18 do Forte, lá próximo ao 28º Batalhão de Caçadores, no horário de 8 às 12. E a Secretaria da Saúde de Aracaju está investigando a causa da morte de uma paciente de 36 anos que estava internada no Nestor Piva. De acordo com a Secretaria, ainda não há confirmação de que trata de um caso de Covid-19. Segundo familiares, a certidão de óbito indica pneumonia como causa da morte. Foi realizada a coleta de material e enviado para análise no LACEM. O resultado deve ser divulgado em até cinco dias. 40 municípios sejam...